Aqui em Orlândia tem uma fábrica, chama-se Brejeira, qualquer pessoa que não é da cidade entra aqui dentro da cidade, o nariz dela chega a arder com o cheiro da soja, a soja fica curtida e ela é beneficiada, transforma ela em óleo e o cheiro dela chega a arder as narinas de quem entra aqui pela primeira vez, eu nasci aqui, moro aqui, pergunte se eu sinto o cheiro, não sinto, porque eu me acostumei com o cheiro, eu me conformei com o cheiro, ele não me toca mais, a minha mente ficou cauterizada para aquele cheiro, é o que acontece com as pessoas quando se envolvem com o erro, é o que acontece com as pessoas quando caminham muito pela trama do pecado, vão se acostumando, na primeira vez o coração quase sai pela boca, pelo medo, na segunda vez a consciência arde, na terceira vez a pessoa vê que não aconteceu nada, na quarta, na quinta, daqui a pouco ela está no automático isso aconteceu com Ló, isso aconteceu com a família de Ló, isso aconteceu com a esposa e com as filhas de Ló e por isso se perderam, e aí Jesus manda um recado para nós hoje pelo seu amor dizendo, lembrai-vos da mulher de Ló, que esta palavra, que eu tenho certeza não é a que você queria ouvir, você queria ouvir o pastor Marcos falar em línguas, dar saltos, profetizar, ou trazer uma mensagem daquelas que arranca tatu da toca e sabiado toco, mas a minha mente está ardendo, o meu coração está aflito, eu estou vendo pessoas se perderem, eu estou vendo pessoas deixarem de servir ao Senhor, neste tempo de pandemia as pessoas mal conseguem ligar o seu aparelho para assistir um culto online, nós não podemos ficar assim, não podemos ficar escravos apenas dos nossos próprios sentimentos, é preciso voltarmos, é preciso resgatarmos tudo aquilo que perdemos, é preciso voltarmos ao primeiro amor, que Deus esta noite toque o seu coração, que Deus toque o nosso coração, que o Senhor traga sobre nós um pouco de paz, e que Ele faça a nossa mente, não ficar travada com o tempo, mas que Ele possa expandir a nossa mente, e fazer os crentes lembrarem que só há uma saída, não há duas, a saída não está no governo, a saída não está na vacina, a saída não está no comércio, a saída não está na ONU, a saída está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.